Moradores dos condomínios próximos a GO 020 reclamam da falta de iluminação na rodovia. Segundo eles, os postes não funcionam e, além disso, podem causar acidentes. Isso deixa os moradores em situação de muito perigo. Falta iluminação, faixa de pedestres, sinalização. E o medo? Esse sobra. Estou sabendo das colegas aí que já foi, teve assalto já com elas. A gente tem medo, né? Porque aqui é GO, a gente fica aqui. Tem vezes que os olhos param, tem vezes que não param porque vem cheio, então, às vezes não para, né? Aí a gente tem que esperar sempre o próximo e jogar na sorte. Além de todos os problemas que o usuário do transporte coletivo passa diariamente aqui na GO 020, agora nem mais pontos de ônibus eles têm. O único que tinha está ali, ó, a mais de 50 metros da rodovia. A Jéssica já passou por uma situação de risco nesse ponto. Devia colocar pelo menos um poste que ilumina nós, né? Já que tirou o ponto, né? Aí, pelo menos isso. A Agetop, a Agência Goiânia de Transportes e Obras, informou que esse problema da falta de iluminação vai ser resolvido depois que finalizar um processo de licitação. A empresa que ganhar a licitação será responsável pelo serviço de iluminação da rodovia. A Agetop, a Agência Goiânia de Transportes e Obras